Sérgio, a jornalista em cima dele, ela queria um furo. Ela queria dar um furo. É assim que o atual presidente eleito do Brasil se refere a mulheres. E nós, mulheres da sociedade civil, nos perguntamos será que estamos vivendo mesmo em uma democracia? O presidente pode falar assim de alguém? Ele pode falar o que ele quiser? Qual o limite do presidente? Até quando o decoro continuará a ser quebrado pelos governantes do Brasil? Bolsonaro não passou dos limites agora. Bolsonaro explodiu todos os limites há muito tempo. Os brasileiros se sentem bem com tanta grosseria. Se sentem bem ao ouvir o presidente da nação falando assim das mulheres. Nós repudiamos esse comportamento antidemocrático de Bolsonaro e apoiamos Patrícia Campos Mello e todas as mulheres que foram ofendidas por ele. Não é só um ataque contra a imprensa. Não é só uma mentira, uma falácia contra uma mulher, uma profissional. É também um ataque contra a democracia. Deslegitimar a competência de uma mulher atacando sua moral é muita covardia. Mais respeito com as mulheres. Mais respeito a todos. Se ninguém diz, nós diremos respeito. 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 Respeito as mulheres e a democracia brasileira. Obrigado.